E aí galera, veja só, depois da manifestação aí da Silvinha nas redes sociais, dizendo que já que ele não tem torcida, muita gente entrou nessa treta, gente. Dizem que ela é assessora do André, e a assessoria do André desmitiu. Gente, uma loucura, veja só, agora, depois dessa publicação aqui, depois dessa publicação da Silvinha aqui, mano, a Raquel postou o vídeo, é bater na Silvinha. Gente, vocês viram aquela senhora falando, aquele vídeo daquela senhora falando que a Jaqueline não tem torcida, que a torcida dela é agregada, de uma agregada de fora? Uma história, que maluquice é essa? O que está na cabeça dessa pessoa? Agora, é uma questão de honra. Vamos mostrar pra ela quem é a torcida da Jaqueline. Que a torcida da Jaqueline existe sim, é forte sim, é apaixonada sim, e é fiel sim, vamos mostrar pra essas pessoas quem é a verdadeira torcida da Jaqueline. Agora, é questão de honra, gente. Agora, mexeu com o meu... Pois é, após isso, o perfil oficial do André se posicionou, né, também. Pronunciamento oficial. Esclarecemos para os devidos fins que o participante André Gonçalves não tem nenhum vínculo contratual com nenhuma agência ou empresário. André possui um assessor que cuida da carreira dele há mais de 10 anos, sendo a única pessoa que tem plenos poderes sobre as questões pessoais e profissionais. Desta forma, retiramos que quaisquer falas adividas de terceiros são inteira e total responsabilidade dos mesmos. André não tem nada a ver com a Silvinha. Aí, pra calar a boca desse povo que tá falando que o André é da mesma agência que ela, e ele não é. Gente do céu. E aí, galera, o que vocês acham? Mentiras foram escancaradas, né? Coisas foram descobertas. Silvinha não é empresária do André. Cala na boca de muita gente aí que tava criticando também o André por esse fato. Eita, pai amado. E a Raquel, hein? Em defesa da Jaqueline, já que já.